É, próxima. Como foi o seu Natal e o seu Ano Novo? Hum. Não, e a gente tá realmente conversando porque a gente não... A gente não se viu, né? Não se viu, a gente nem sabe nada. E chegou já na correria disso aqui, ó. Tudo bem. Do pódio? Do pódio. Meu Natal, amiga, fui pro Sul, né? Hum. Pra variar só um pouco, fiquei lá, descansei. Nossa, é o único lugar que eu consigo dormir, véi. Sério? Sério, juro. É o único lugar que eu consigo descansar, porque a Bia acorda cedo, minha mãe acorda cedo. Eu dou ela pra minha mãe e volto, amiga, e durmo até meio-dia, uma hora. Olha que delícia, melhor coisa. O único lugar que eu consigo dormir real, porque aqui em casa, ela passa pelo nosso quarto já, mamãe, mamãezinha, papai. E aí não dá, né? Então eu não consigo descansar muito aqui em São Paulo. Aí quando eu vou pro Sul, eu aproveito e durmo tudo que eu tenho pra dormir. É... O que mais? Aí a gente passou lá, aí no dia 25 mesmo, a gente voltou pra cá de manhã. Hum. A gente passa a virada, tipo, à noite, né? Como que é à noite? No dia 25, a ceia na casa da minha mãe. Aí no dia 25 a gente voltou pra almoçar com a família do Júlio. Hum. Aí a gente almoçou na casa da mãe dele. Daí a gente foi pra casa. E aí, o nosso voo era 27, né? Lembra? Uhum. Concelaram. Passaram pro dia 26. Um dia antes? Uhum. Caraca, então... Ah, você disse que ia conseguir ficar até mais um dia na casa, que a mulher ia... Exato. É, eu tive que falar com a moça lá que alugou a casa pra gente, inclusive, uma fofa. É? Uma fofa, amiga. Ela liberou a casa, não cobrou a diária. A gente não faz permulta. Será que ela faz? A casa é lotada, amiga. Todo mundo... Eu posto o link de graça aí, né? Burra, né? E aí? Fome, né? Gente, boníssima. Gente, vocês estão comendo pastel? Tem pastel ali, né? Tem. Tem. Tem tudo isso aqui? Caralhinha, não. Oh, Léo, esqueci o nome da sua filha. Tainá. Eu não perguntei, na verdade, Tainá. Maravilhosa. Não quer o pastel? Lô, dá pra passar pra Tainá. É... Aí, amiga, a gente... O que eu tava falando? Ah, daí a gente foi... Passaram a passagem pro dia 26. Correria pra arrumar malas. Correria, né? Eu achei que ia ter um dia pra fazer de boa. Não tive. Aí... Eu tô suja de pastel? Não. Eu tô? Não. Minha vida é quando sangrar meu nariz, tá? Tá. É isso que do nada sangue. Não, não vai sangrar mais. Amém. Fé no Senhor. Aí a gente... Foi no dia 26. Era às 3h30 o voo. A gente se programou. Da tarde. 3h30 da tarde. A gente se programou pra chegar lá 1h da tarde. 2h30 de antecedência. Porque, né? A gente tem criança, tinha que despachar na mala e tal. Chegou lá. O cara da companhia aérea já sabia que tinha dado... Como fala quando eles vendem mais? Overbooking. Já sabia que tinha dado. Eu tô achando que eu peguei Covid também porque eu tô esquecida, amor. Sabia nem falar as palavras. O que que é isso? Aí já tinha dado overbooking. O cara da fila, o cara da companhia, já sabia. O que que ele fez? Ao invés de falar, deixou a gente esperando na fila. Falou, não, espera aqui, ó. Aí o moço, já vai dar o horário do voo. Tipo, ó, eu estou aqui na fila. Ele, não. Você estando aqui na fila, você vai ser atendida. Que louco. Beleza. O que que ele queria? Ele tava dando uma amenizada nos barracos. Porque pra acontecer... Não os barracos todos juntos, entendeu? Um de cada vez. Aí começou a dar, começou a dar o horário, começou a dar o horário. Falei, velho, tá muito. E a fila não andava, amiga. Uma fila, tipo assim, sei lá. Umas cinquenta pessoas tinha dois guichês funcionando. Dois. E isso que botaram a gente na fila de prioridade, tá? Isso no dia vinte e seis, né, ainda. No dia vinte e seis. E aí, e nada, e nada. Aí eu cheguei... Juro, eu fui falar com esse cara. Acho que umas quinze vezes. Eu falei, moço, tá dando o horário. Tá dando o horário. Eles não tão chamando, tipo... Porque normalmente falam, ah, vou tal. Vem aqui, que você tá encerrando e tal. E amiga, a gente chegou com muita antecedência, velho. Beleza. E a gente não consegue fazer check-in antes, porque a Bia tem menos de dois anos. Tem que ser no guichê. Tem que ser no guichê pra eles olharem lá, enfim. Aí, eu estou lá paradinha, só escuto assim, ó. Voo de Natal encerrado. Aí eu cheguei pro moço, o moço sumiu dali. Esse café deu, tomou um chá de sumiço. Acho que ele deve estar em algum buraco daquele aeroporto. Aí eu cheguei lá no guichê e falei, moço, eu estou aqui há duas horas e meia. Eu estou com uma criança e a gente tem esse voo, a gente vai embarcar nesse voo. Não, a senhora tá lotada, deu overbooking. Falei, como assim deu overbooking? A gente tá aqui, tipo, não tem como. Enfim. Não quiseram dar hotel. Ai, colocaram a gente pro voo do outro dia de manhã. Amiga, imagina, de Guarulhos, voltar pra família, hein. Tá? Uma hora e meia. Duzentos reais. Não, a gente foi de carro. A gente tinha deixado lá o carro de estacionamento. Amiga, um caos. Aí, depois do quê? Postei, resolveram. Né? Ah, é? É, que engraçado. Nossa. Mas é isso que eu fico puta, porque as pessoas que não têm isso que a gente tem de ter seguidor, se ferraram, ficaram lá, entendeu? Eles realmente, tipo, cagam. Eu acho que a companhia aérea deve ter umas passagens, tipo assim, esse valor aqui a gente vai gastar em hotel e processo. Sério? Amiga, óbvio, porque o tanto de processo. Só nessa semana do Natal, Ano Novo, eles devem ter levado muito processo. Tinha muita gente reclamando, né? Muita gente. Você viu que aconteceu também com a IAS, né? Da outra companhia. Ah, é? Sim, ficou. Não, amiga, o que é isso? Isso não dá. Não, absurdo. Então, assim, é um caos, um caos. Aí, a gente ficou lá, aí depois que eu postei, aí botaram a gente no voo, das 10h40 da noite. Aí a gente chegou em Natal. Não, amiga, a gente chegou duas da manhã. Não, vocês chegaram uma no aeroporto. Chegou uma da tarde do aeroporto. Ficaram com criança o dia inteiro. A Bia, eu deixei, porque assim, a Bia, se ela tá com comida na boca, ela tá feliz, né? Parece eu. É. Tipo você, tipo nós, né? E aí, eu tinha levado um quilo de uva passa. Meu pai. Pra viagem inteira. Pra viagem inteira, amiga. Ela comeu dois potinhos de uva passa. Devia ter, tipo, meio quilo de uva passa. Amiga, deu piriri na criança. Meu Deus. Juro. Ela fez duas vezes piriri. Quase vazou. Piriri, amiga. Piriri. Quase vazou. Quase vazou. Porque tava muito, muito, muito mole. Muito líquido. Aí eu, gente, o que que era? A usou do uva passa. Não, que era isso, gente. Desculpa. É que pra mim, né? Já virou que eu lipo todo dia. Já causei. Quer ser? Tchau.